Não tá se vendendo pra nada, né? Não, eu não... Cara, ainda mais isso. Isso é o tipo da coisa que não me interessa, cara. Tá de saco cheio dessa porra? Ah, mas já há muito tempo. Já há muito tempo. Tá over pra você? Não, já tá bastante tempo over também. E é exatamente por isso que eu, ultimamente, tenho até me posicionado um pouco mais do que geralmente faço. Porque, assim, exatamente... O meu ponto é exatamente não ser o espelho daquilo que eu critico, entendeu? E também eu não quero ficar batendo bumbo, cara. Porque senão eu viro o idiota do outro lado, do espelho. Então eu não tô afim de ser o cara que tá cagando regra pra ninguém ou dizendo o que as pessoas têm ou não têm que fazer. E outra, também se quiserem fazer comigo, tá tudo bem, porque, cara, isso não é o que interessa na minha vida. Nunca me interessou e vai continuar não me interessando. Porque, ok, tem dinheiro ali na internet e tal. Tudo bem, mas eu vivi até hoje sem ele. E ele não me interessa nesse sentido. As coisas na minha vida vêm se tiverem que vir. É só desse jeito, cara. Se tiver que acontecer alguma coisa aqui, irmão, vai acontecer porque era assim que tinha que ser. Agora, eu ficar batendo bumbo pra... Não, cavar... Eu não cavo nada. Mesmo, numa boa. Não tenho o menor interesse nisso. Mas a gente tá numa... Numa guerra ideológica dentro da tua área fodida. Sim. Que os caras da classe artística são completamente enviesados pra um lado da esquerda, né, politicamente. E que se você não concordar com exatamente aquilo, você é boicotado até. Sim. Você tem medo? É boicotado... Os caras vão fazer... Peraí. Deixa eu entender. Defina boicotado na minha existência. O que os caras vão fazer comigo? Não te colocar pra nublar mais nada, sei lá. Puxa vida. Eu não preciso... Assim, cara, eu trabalho desde os dois anos de idade, ininterruptamente desde os dez. E eu fiz isso exatamente pra chegar um momento na minha vida que eu dissesse assim, agora, essa calça não baixa mais, irmão. A minha não baixa mais. E já tem tempo. Então, assim, tô nem aí. E aí você diz assim, ah, não, mas, pô, mas... E aí, eu falei, cara, aquilo que eu te disse antes é a mais pura verdade do que eu acredito da minha existência. Eu consigo viver bem hoje como eu tô. E eu também não quero mais nada. Não tô almejando coisas, nem nada disso. Eu almejo viver bem, em paz comigo, em paz com as pessoas que convivem comigo. Esse é a minha meta. É o meu objetivo. É viver dessa forma. O que me atrapalhar nisso, sai fora. Então, assim, eu tenho um patrimôniozinho. Se tudo encher meu saco, eu venho tudo e vou pro interior, cara. De qualquer lugar. Do Brasil, do mundo. Entendeu? Vou viver tranquilo e em paz em qualquer lugar. Eu acho que falta essa posição pra mais gente que também tem esse poder de poder abandonar ou de poder falar, não, eu já fiz o meu, agora eu posso me posicionar. Você acha que tem muita gente se escondendo que... Não, aí eu vou estar cagando regras. Não, mas esse papo que a gente tá tendo aqui, você também tem ele muito em off, com muita gente que poderia expor e não expõe por medo dessa pressão. Não, mas, cara, mas eu respeito, então. Mas aí cada um sabe onde aperta o seu sapato. Entendeu? Quer dizer, se o cara tá ali numa outra condição pessoal e interior de jornada de vida, tudo bem. De repente o cara tá almejando outras coisas e ele precisa disso. Eu, assim, não tenho pretensões políticas, não tenho pretensões artísticas também. Não tenho pretensão de nada, cara. Não tenho pretensão de viver bem em paz. E assim, com quem e com o que eu escolher. Então as minhas escolhas são muito pessoais e individuais. ninguém vai fazê-las por mim. Em momento algum, alguém vai fazer isso por mim mais. A única coisa, sabe? Com um revólver na cabeça. Tudo bem. Tirando qualquer coisa que seja absolutamente obrigatória pra que eu continue sobrevivendo, vivendo... Vivendo. Agora, na minha sobrevivência de dia a dia, cara, eu sou um sobrevivente, irmão. Tem alguém que você não dublaria? De jeito nenhum. Um personagem, alguma pessoa? Claro que não. De jeito nenhum. Se não, eu tô... Se não, tudo isso que eu tô falando aqui não tem o menor sentido. Não tem nada, cara, que artisticamente eu não fizesse. Claro, existem algumas coisas que... Por exemplo, campanha política? Jamais. Bater bumbo pra político, seja ele qual for? Jamais. Entrar em discussão política por algum motivo? Jamais. Não tenho tempo pra perder com isso. Normalmente, quando a gente discute política, só tem um ganhando, o político. Exatamente. É isso aí. É isso aí.